Nós estamos indignados que a Muzi Maia não está lá, mas pelo menos está aqui. Bom dia, Muzi Maia. Bom dia, gente. Amei a introdução. E aí? Bem-vinda, Muzi Maia. Obrigada pela participação. Bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite. Gente, estou muito feliz. Eu ficava assistindo antes de entrar no Estrela. Quase entrar no Estrela. Muito gostei. Não entrar no Estrela. É, exatamente. Eu assistia muito porque eu estava assim, quero saber popocas antes, sabe? Tudo. Estou muito feliz. Muzi, mas explica para nós. O que a senhora fez de errado? O que houve? A quem interessa calar a Muzi Maia? Então, não aconteceu nada de errado. Foi coisas que eu não posso citar ainda por questões contratuais, mas não teve nada de errado. foi realmente o destino que me fez, enfim, projetos, né? Não posso falar muito. Essa é a verdade. Questões contratuais. Você sabe como é complicado, né? Mas não foi nada de errado, não. Não foi nada terrível. Algo que estou cometendo um crime. Não, sabe? Realmente foi forças maiores, sabe? Mas eu fiquei muito feliz porque eu vivi três dias no paraíso, assim, enquanto eu estava lá, sabe? Juro. Como assim? Onde? No hotel? É, eu fiquei confinada, né? Fiquei confinada três dias, né? Tanto que eles, né, me... Eu fui lançada, né? Falaram que eu ia estar no programa, então eu estava super confinada, não tinha celular, nada. Estava muito feliz, gente. Eu estava no paraíso, eu estava me sentindo muito feliz. Nossa, Juro. Acho que você é a primeira a falar bem desse confinamento, né? Pre-reality. Porque todo mundo fala que é terrível, que não tem contato com ninguém. Ih, gente, eu estava maravilhosa no hotel, comendo bem, entendeu? Ai, eu estava tudo. Para mim, foi a melhor sensação do mundo. Eu estava no paraíso, de verdade. Inclusive, se o Estrela Boss quiser me chamar de novo, eu estou aqui. Olha aí. Ô, Muzi, você chegou a... Você chegou a gastar um dinheiro, a investir algo para poder ir para o Estrela da Casa? Porque muita gente, né, compra roupa, sai gastando, se preparando para ir. Então, teve investimento? Você sentiu que houve um prejuízo por ter sido desclassificada? Total, assim... Prejuízo, eu não vou dizer, porque a gente sempre, né, dá a volta por cima. Mas, assim, eu saí da minha casa, eu doei minhas roupas, mas eu vendi meus móveis, juro, gente. Inclusive, agora eu estou morando em São Paulo. Amiga, eu me livrei de tudo, porque, assim, eu não ia ter como continuar na casa que eu estava. Eu não tinha grana para pagar se eu entrasse no programa. E na minha cabeça, eu ia entrar. Então, eu entreguei a casa com os móveis, com tudo, doei todas as minhas roupas. As roupas que sobraram, eu acho que eu ia levar para o programa. O resto, eu me livrei. E agora... Arranjei uma casa nova já. Está tudo certo. Ah, bom. Achei que a sala estava dependendo do cabelo e ligar para a fazenda. Não, não. Não participaria da fazenda. Não? Não, não. É muito... Muita treta para mim. Ah, boa. Mas a senhora teve esse investimento. Mas como que está sendo o pós não estrela da casa? Porque a senhora ficou conhecida, razoavelmente conhecida já. Então, o mais conhecido, que a senhora já tinha seu trabalho para o Egresso e tudo mais. Então, como que está sendo a reverberação disso na sua carreira neste momento? fechando. Cara, eu achei que está sendo muito mais positivo do que eu imaginei. De verdade. Tipo assim, as pessoas... Todo mundo que fala sobre, fala Nossa, você está fazendo falta. Nossa, eu queria muito você lá. Nossa, eu até fiz um post ontem no Twitter mostrando um dos lookinhos, né? E aí falando assim, Nossa, que raiva. Queria muito barbarizar com o look em rede nacional. E aí todo mundo falando, Nossa, sim. Sabe? Compartilhando. Eu estou amando. Assim, sabe? Tipo, para mim vai ser tudo. Eu vou lançar música, vou lançar as músicas que eu iria lançar caso eu estivesse no programa. Entendeu? Eu fiz música antes de entrar. Eu fiz música sobre entrar no programa. Então, tipo, eu vou soltar isso tudo e vou ver o que vai acontecer. Essa não pode lançar. Não. Música sobre entrar no programa não pode lançar. Não, é sobre a sensação, sabe? De poder realizar um grande sonho. É. Eu sou totalmente de sentimento. Entendeu? E você tem assistido? Tem alguém que você olhando ali, você fala Nossa, a personalidade é parecida. ou acha que ficou faltando mesmo. Ficou uma lacuna, a música não tem entrado, né? No programa. Assim, eu ainda não assisti porque eu estava passando pelo luto. Vou ser sincera. Eu vivi um luto, gente. Para mim, eu estava realmente acreditando muito nessa chance, essa é a chance da minha vida. Eu estava muito nessa expectativa, sabe? Então, eu não consegui ver ainda. Mas essa semana eu vou começar a assistir para, tipo, pegar mais assim. Mas de primeira, eu acho que eu bati o olho na Una. É Una? Cabelo Azul? Sim. Eu curti ela, achei a voz dela bonita, assim. E só, eu não vi muita coisa real do programa porque eu estava muito triste. Aí, agora que eu já me recuperei, já tenho uma casa para morar. Eu estou mais tranquila. mas sabe onde passa, né? Não é que nem o pessoal da internet que fica perguntando para a gente onde é que passa. Não, sabe. Eu sei, né, Globi? Eu acho tudo. Mas eu acho que faltou a Muzi Maia, né? Porque eu tenho cante, sabe? Eu ia barbarizar muito, sério, meus louquinhos, sabe? Mas a senhora não viu, então, a pessoa que entrou no seu lugar, que foi a Thalia, não foi que entrou no lugar da Muzi. Eu vi o rosto, assim, dela, mas eu não... Se ela cair na batalha, a senhora vai voltar para eliminar, né? Ou não tem assim? Eu não, não. Claro que não. A minha espeta, mãe, independente, ela tem que ganhar mesmo, sabe? Tipo assim, inclusive, quando eu vi que ela era mãe, pá, sabe? Eu falei assim, pô, que foda. Pelo menos entrou alguém maneiro no meu lugar, sabe? Eu não ouvi a voz dela, nem a música. Mas eu estou super torcendo por ela, porque como eu disse, não foi algo errado, ou algo que ninguém, alguém não me quis, ou algo que eu fiz de errado. Não foi nada disso, sabe? Foi algo maior que está acima dos nossos poderes. Então, tipo assim, não teve realmente escolha. Então, eu não estou mal por alguém entrar no meu lugar, sabe? Tipo, não, acontece. e é isso. Como você recebeu essa notícia de que você estaria fora? Te ligaram e falaram, ou foi um e-mail? Como é que chegou isso em você? Eu não posso dar detalhe, né? Mas eu posso falar como eu me senti. Eu fiquei muito preocupada, né? E depois, quando eu vi realmente que acabou no Iadá, eu fiquei muito mal, muito triste, chorei muito. Acho que eu chorei todos os dias, até hoje, sabe? Foi um dia antes, né? Da estreia? Foi tipo... Dois dias, dois dias antes. Foi tipo no domingo. Ai, meu Deus. Tipo, no domingo. Foi triste. Ô, Muzi, o povo brasileiro está se manifestando. Eu tenho uma pergunta para a senhora aqui, vamos ver. Vamos ver o que que mandava. Cintia Helena. Muzi, você brigaria com o Califa pelo feijão? Que esse foi o assunto de ontem no programa. Foi só a treta de confinamento. É isso que está rolando. Eu acho que eu ia ser a pessoa que ia debochar um pouco, sabe? Tipo, assim, ia falar, ah, Mona, para com isso, sabe? Eu sou meio assim. Mas, talvez. Mas mais debochada do que briga, sabe? Porque eu ia achar tão engraçado estar brigando em rede nacional por o feijão. Ai, eu ia amar. Inclusive, sonhei sobre isso. Queria muito, que você está brigando por feijão. Ô, Muzi, que pena. Agora que a gente vai conhecendo melhor a senhora, realmente, é uma pena que a senhora não tenha entrado. Muita personalidade. Gostei bastante de conversar com a senhora. Sucesso. Obrigado por ter passado aqui. E que a gente converse outras vezes aí. Agora que a senhora vai assistir Estrela Casa, depois volta para comentar com a gente também. Ai, eu quero voltar. Eu estou muito feliz, gente. muito obrigada pelo convite. De verdade, uma honra. Ai, tudo. Obrigada, sucesso. Gostei muito de você, simpática. Isso aí. Ai, obrigada. Campeã, campeã moral do Estrela da Casa. Adorei a movimentação. Ô, Bárbara, tem mais uma questão aqui, antes que a gente se esqueça, porque rolou, ela citou a Unaex, rolou a primeira bitoca. Rolou, eles estão já há alguns dias num rame-rame, num vai-não-vai, sabe?